Tuquinha, lá em minha casa ninguém come tempero. O que é que eu faço para cozinhar sem tempero? Olha, é uma coisa difícil? É. Porque você fazer uma comida sem tempero, você tem que saber cozinhar. E você for uma boa cozinheira, gente. Você cozinha tudo sem tempero. Ah, Tuquinha, mas como é que cozinhar sem tempero? Que nem sal ele gosta, aí fica meio difícil. Eu faço o que, Tuquinha? Pronto. Só que você vai fazer, bota a panela na água, entendeu? Bate tudo no liquidificador, os temperos, que não dá para ver mesmo. E bota na comida. Quando eles forem comer, não vai perceber que está comendo com tempero. Aí vai perguntar, ô mulher. Você fazer uma comida melhor, mais gostosa, sem tempero, como? Você não conta o segredo. Boca de siri. Tapada. Deixa eles ficarem lá pensando que nunca mais comeram tempero e comendo tempero. Você bater no tempero e no liquidificador. Ah, Tuquinha, não vou conseguir. Consegue, gente. É uma coisa tão fácil. Você pegar os temperos e tudo, jogar no liquidificador e bater e jogar na comida. Como é que você não consegue, mulher? Quer perder seu marido, porque você não vai cozinhar sem tempero, porque ele não come tempero. Hum, conselho de Toquinha. Não sei.